A luz se amarei Se eu me quiser lhe dar, eu me darei Se eu me quiser lhe chorar, eu me darei Se eu me quiser lhe dar, eu me darei Assim eu darei Se eu me quiser lhe dar, eu me darei Eu quero nascer, eu repito Eu quero nascer, eu me darei Se eu me quiser lhe dar, eu me darei Eu quero nascer, eu me darei Se eu me quiser lhe dar, eu me darei Se eu me quiser lhe dar, eu me darei Se eu me quiser lhe dar, eu me darei Pois é sua vontade eu te hernido Se a minha vida seja tua, tua vida ser tu Amém. 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 Amém.